Emagreça sem dieta. Sim, frutas você tem que colocar na sua alimentação para você conseguir emagrecer. Mas tem uma fruta que você tem que tomar um certo cuidado, que é essa daqui. Eu sei que você não está vendo, que tem uma tarde aqui na frente, que você já ficou curioso. Mas essa fruta aqui, você tem que tomar um certo cuidado, porque ela tem bastante açúcares concentrados. Ou seja, mais calorias. Não é para tirar da sua alimentação. Essa fruta é maravilhosa, incrível. Vai te ajudar no processo de emagrecimento, na sua saciedade, fonte de potássio, de magnésio. Só que lembrando, ela tem bastante açúcares. E se você fizer um exagero, você não vai conseguir emagrecer. Ou de repente você não está emagrecendo porque você está exagerando nessa fruta e falando Pô, mas é fruta. Não tem problema. Tome cuidado. Tenha equilíbrio. Numa dieta de 1.500 calorias, esta fruta aqui, uma unidade dela representa aproximadamente 10%. Duas unidades representam quase 15%. E se você começar a consumir mais, vai extrapolar o que você estabeleceu para você conseguir emagrecer. Esta fruta é a banana. Sim, ela é maravilhosa, incrível, como eu já falei. Mas tome cuidado para você não exagerar no seu processo de emagrecimento.